Olá, você que acompanha a Super Rádio Marajoara 1130, TV Marajoara, canal 50.1, a província do Pará. Você que nos acompanha multiplataforma pelo Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram, está na hora do boletim informativo. Nós vamos até Tailândia, trazendo um caso brutal. Anildo, carnavalesco, conhecido, querido, cabeleireiro, envolvido na sociedade de Tailândia, muito querido por muitos. Anildo foi até um bar, estava ali na companhia de amigos. Em seguida, Anildo teria ido para casa, só que ele voltou acompanhado de um homem. Anildo foi encontrado morto com vários golpes de faca, assim que o dia amanheceu. Quem é o homem que acompanhou Anildo? Esse que nós vamos mostrar agora na imagem. No momento que ele chegava na delegacia, o principal suspeito de ter assassinado Anildo. Em seguida, a Polícia Judiciária Civil conversando, dando detalhes do caso, o que o delegado tem a dizer sobre a morte do carnavalesco. Veja só. O fato que aconteceu na madrugada, assim que o crime se consumou, chegou ao nosso conhecimento. Imediatamente, a nossa equipe da Polícia Civil, em conjunto com as equipes da Polícia Militar, saímos, fomos até o local do crime, fizemos o local de crime, seguimos os vestígios que foram deixados pelo autor, captamos câmeras de segurança dele saindo do local logo após o cometimento do crime. Esses vestígios e essas câmeras, juntamente com entrevistas informais com testemunhas, permitiram que a gente chegasse na carta para a casa que ele fugiu. Assim que ele cometeu o crime, ele buscou a ajuda de familiares, já disse que ele também estava machucado, ele também foi atingido por golpes de faca aí. Ele procurou a ajuda de familiares e disse que não poderia ser socorrido para o HGT, porque senão ele seria preso. Mas os elementos dele tinham relativa gravidade, né? E a nossa equipe da Polícia Civil continuou o trabalho com o apoio da Polícia Militar, e assim que ele estava chegando ao HGT, a guarnição da PM que estava no apoio conseguiu capturá-lo. Ele foi medicado, ele não negou, ele confessou o crime, ele apresentou uma versão preliminar, mas eu vou fazer um interrogatório dele daqui a pouco para poder pegar maiores detalhes e elementos de informação aí. Nesse mesmo momento ele vai ser flagrado por homicídio consumado aí, e nós vamos analisar os outros elementos de informação para saber se há ou não alguma qualificadora. Realmente uma tragédia, muita maldade. Fica aqui os nossos sentimentos à família do carnavalesco, do Anildo de Tailândia, aos amigos e a todos. Qualquer atualização, qualquer novidade, nós traremos ao decorrer da programação do Grupo Marajuara de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto